E aí galera, boa tarde, são 15 horas, dia 14 de maio de 2015, estamos aqui na BR-116, passei agora pela cidade de Papanduva, estamos no estado de Santa Catarina, indo para o sul, indo para Passo Fundo, Rio Grande do Sul, a camisa não é a mesma de ontem, a outra, parece igual, mas não é, está aqui dentro, deixa eu mostrar, depois caiu um troco de camisa, está a mesma camisa, eu não alcanço lá, é que tem sempre um jaguara para ficar falando merda, né, que que eu pego, não, não vai me atrapalhar não, tá, eu sei o que eu estou fazendo, fica quieto aí na cor ainda, ó, tá, isso aqui é a outra, está ali, tudo ali, tudo preto, viu, loucudo, não, mas é, até umas 10, 12 camisas, é tudo preto, tudo igual, sem estampo, sem nada, essa aqui eu ganhei a minha filha de dois pais, ano passado, e ainda tem outra ali que é igual também, que eu ganhei da, da Cris lá, Cris Base, lá de laje, ganhei de apresenta, adorei, igualzinha a essa, tá, galera, mudando de saco para mala, é, então, um tópico interessante aí é se falar, mediante a, a contratação que as empresas utilizam, os critérios usados por algumas empresas, para a contratação de motorista, pois olha, eu acho uma grande divergência nisso, porque temos excelentes profissionais aí, em todo tipo de, em todo ramo, né, aí o cara trabalha com caminhão baú, com truque baú, há 15 anos, já foi para o Nordeste, já foi para o Rio, para São Paulo, fez entrega na cidade, que é a pior norjeira que tem, foi para tudo que é lado aí, aí o cara vai lá numa empresa, ele mudou a carteira aí, mudou essa semana, um exemplo, mas ele já tem 20 anos de estrada, 15, 10, 5 anos, 2 anos, 3 anos, 1 ano, viajando com um caminhão truque, aí ele resolveu mudar, mudar a carteira para categoria aí, a carteira que permite a, a, a conduzir veículos articulados, ou seja, carreta, carreta, ciconha, etc, de trem, outro trem, aí ele tal, fez, tirou a carteira, ó, o cara viajou com um caminhão, vamos supor, o cara viajou um caminhão disso aí, ó, um caminhãozinho aí, ó, é um 710, os, o book 160 aí, viajou pelo Brasil inteiro, mas ele tirou a categoria aí, fez o teste, conseguiu, aí ele consegue, ele vai numa empresa pra, uma vaga de carreteiro, aí o cara olha, ah, meu, você, você não tem experiência com carreta, nós só estamos contratando dinheiro com experiência, puta que pariu, que sacanagem, o cara trabalha, 8, 10 anos, viajando na estrada, vai lá fazer o, 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 a porcaria do, 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 do teste, faz o teste, muda a carteira, aí chega na empresa, na transportadora, o senhor não tem experiência como carreteiro, tal, então, vai ficar pra próxima, ah, que que é isso, já tem que dar com um gato morto nas costas, num, num jaguara desse, até mear, rapaz, até mear o gato, brincadeira, cara, e olha que acontece muito isso aí, hein, o cara trabalha com ônibus, que é uma carga mais filha na mãe do que trabalhar com ônibus, trabalha com gente, aí o cara sai do ônibus, vai lá tentar avar a carreteira, ah, você não tem experiência, ah, que que é isso, velho, tá com as costas, a mão nos correm, até nojo, aí depois vem reclamar, dizer que não tem motorista, tá em falta, que não sei o que, até é balela, rapaz, balela, conversa pra boi dormir, o cara trabalhou aí com truque durante 10, 15 anos, um ano, seja lá qual for, viajou por tudo, ou fez entrega na cidade, dia inteiro fazendo entrega, enfrentando trânsito, e coisa que, que pé de breque, trancando ele de mercado, esperando nota, se lascou todinho, aí pra pegar uma estrada dessa aqui, ó, não, você não tem experiência, ah, que que é isso, rapaz, pelo amor de Deus, não faz isso não, uma puta que é uma sacanagem isso aí, viu, alguém tem que fazer alguma coisa, porque isso muda, pelo amor de Deus, vai mudar a mentalidade desse povo, principalmente essa grande, grandes empresas, grandes transportador, que não evolui, não evolui, gente, eu posso estar errado, mas pô, ai gente, você não sabe o que fala, você tá falando bobagem, porque, cara, o cara, se ele viajar com um caminhão pequeno, ou com um local, a partir da hora que ele tem essa experiência de estrada, não interessa se é com um caminhão pequeno, com, com um caminhão grande, ou com um truque, ele já tem uma experiência de estrada, ele simplesmente vai mudar o tamanho do veículo, é claro que no começo, ele só vai se bater um pouco, tal, pra, como se diz, é, mas é questão de 500, 600 quilômetros, mil quilômetros rodados, com um caminhão grande aí, ó, ele já vai pegar noção do espaço, já não vai se bater muito, porque não dá oportunidade, o cara trabalha no ônibus urbano, tem coisa pior que trabalha no ônibus urbano, assim, no sentido de, de trânsito, de, de ter o, tá atento, habilitar, até habilidade que os motoristas de ônibus têm, aquela versatilidade, raciocínio rápido que tem que ter um motorista de ônibus, cuidar de passageiro, cuidar da porta, cuidar de pedestre, cuidar de bicicleta, cuidar de pé de pré, cuidar dele, cuidar do cobrador, cuidar de assalto, cuidar de tudo, o cara tem que ser um ninja, rapaz, ali que é ninja, cê quer saber o que que é ninja, é motorista de ônibus urbano, não tem cara mais ninja que motorista de ônibus urbano, o cara tem que ser ninja pra fazer tudo isso, o cara tem que tá ligado o tempo todo, é espelho, é pedestre, é gente atravessando a rua, é gente xingando, é tudo se expensar, aí coloca o cara vai lá tentar uma vaga pra motorista e carreteiro, ah não, o senhor não tem experiência né, com carreta, nunca trabalhou com carreta, então acho que não vai dar, ah que que é isso gente, pelo amor de Deus, o cara trabalha com um caminhão desse aqui ó, com truque, ele vai pra carretão, o senhor não tem experiência com um carreteiro, o cara viajou 10 anos cara, trabalhando 5 anos, 6 anos, 1 ano, viajou com truque, mas não pode, não pode viajar porque ele não tem experiência com carreta, ah que que é isso gente, o cara que tá no truque, claro, ele vai ter uma pequena mudança, mas não é coisa de noção de espaço, de tamanho, mas experiência de estrada ele tem, ele tem experiência com veículo, é 500 quilômetros que ele roda, 1 quilômetro que ele roda, é 1000 quilômetros que ele roda com a carreta, ele já pronto, acabou o segredo, porque ele já tem a noção de estrada, ah Deus que me perdoem, fico por isso mesmo então, deixa, um dia as coisas vão mudar, mas não desista galera, insita, vou em cima, pula em cima, agarra com as duas mãos, trava nas pernas, chama na xixa ali ó, agora dá certo, pode ter certeza que vai dar, tá, porque a gente vai tá lutando sempre, olha eu falando, só tô mostrando que é realidade na verdade porque isso aí é uma coisa que é uma pouca vergonha um troço desse, né gente